Será que você realmente está preparado para ser um coach bem sucedido? Pense sobre isso. É exatamente o propósito desse vídeo hoje falar se você está preparado para atuar nessa carreira como coach. Meu nome é Vilela, Vilela da Mata, sou presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e criador do programa de coach para empreendedor. Nós falamos nos vídeos anteriores, se você realmente, realmente quer ser um coach bem sucedido, entenda o seguinte, você não é mais coach. Você é um empreendedor e todo empreendedor, sem exceção, ele é bom, excelente, mestre em uma área muito importante que é vendas. Se você se especializar nessa área de vendas, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Você irá mudar a sua vida por completo e ter um extremo sucesso nessa carreira como coach. Eu falo isso não por teoria, eu falo isso por experiência própria. Há muitos anos atrás eu comecei a querer atuar como coach, eu era só um auto-executivo e eu queria entrar para esse mercado. E eu comecei a entender e me tornei um mestre e escrevi livros sobre isso, de como você pode vender e estratégias de vendas. Bom, como um coach, você tem que estar preocupado não em fazer marketing, você tem que estar preocupado em vender. Isso é o que vai te fazer se tornar um coach bem sucedido. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que todas as disciplinas, todas as faculdades, todos os cursos de marketing, deveriam ter uma disciplina fundamental que é vendas. Para que serve marketing? O que serve o marketing? O marketing nada mais serve do que facilitar o processo da venda. De tal forma que a venda se torna automática. É sobre isso. Não é isso que as indústrias de marketing fazem? Elas pensam no produto, elas pensam no serviço, elas lançam promoções, elas lançam diferenciais do produto, elas mostram pessoas utilizando aquele produto, num segmento específico, falam dos benefícios, falam das vantagens, de tal forma despertar uma necessidade no cliente e isso é venda. É mais fácil, entenda isso, é mais fácil você pegar um profissional de vendas e transformá-lo num bom marqueteiro, do que pegar um profissional de marketing e transformar um excelente vendedor. Por que? Porque o vendedor, ele entende sobre o produto, sobre o serviço, sobre o cliente, ele está na frente de tudo que é importante. Agora, qual é o problema da maioria dos coaches? E eu quero desmistificar esse assunto. Eu já falei em alguns vídeos anteriores. Alguns coaches falam pra mim, já falaram dezenas de vezes, mas, Milena, eu não gosto de vender. Sabe por que, usualmente, as pessoas não gostam de vender? Por duas razões principais. A primeira, porque elas acreditam que é manipulativo. Venda é algo que, se eu começar a entender, que, se eu começar a me profissionalizar sobre venda, eu vou começar a manipular as pessoas, e eu não gosto de manipular as pessoas. A outra razão por que as pessoas não gostam de vendas, é porque elas sabem que elas vão estar deparadas diariamente com uma coisa chamada fracasso e rejeição. E isso é o terror do indivíduo. Lidar com o fracasso e rejeição. Aqui, então, sobre o fracasso e rejeição, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Você é coach. Você sabe lidar com os seus momentos de fracassos e de rejeições na vida. Se você não sabe passar por esses momentos, comece na base, comece estudando novamente processos de coach, como atuar com clientes que tenham medo do fracasso e da rejeição. Mas eu sei que você é um bom coach, é por isso que você está me seguindo, e quer empreender um negócio de sucesso nessa área. Por isso, deixa eu fazer algumas perguntas pra você. Você acha que o seu processo de coaching adiciona valor pro seu cliente? Você acredita que o seu processo de coaching, ele faz bem pra humanidade? Que as pessoas serão mais felizes, obtendo os seus serviços, do que não? Elas serão mais prósperas? Elas serão mais felizes nos relacionamentos? Elas terão a oportunidade de ter uma carreira brilhante no menor espaço de tempo? Uma empresa extremamente saudável, que perpetue no mercado? Você realmente acredita nisso? Se você acredita sobre isso, eu vou fazer uma afirmação que fizeram pra mim há mais de 20 anos atrás, onde fizeram essa pergunta, porque eu tinha os mesmos problemas que você provavelmente tem sobre vendas. E essa frase foi feita da seguinte forma, num curso internacional. Chen Myung-nyu, que vergonha de você. Se você acredita que você oferece algo bom pra humanidade, e você tem medo, vergonha, acha que é manipulativo oferecer isso pro seu cliente, que vergonha de você. Agora, tirando a brincadeira do lado, o impacto que talvez essa frase tenha ocorrido em você, o que você tem que entender é o seguinte, você não é um vendedor. Você é uma pessoa que oferece algo que adiciona um valor significativo pra pessoas, times, empresas, e até mesmo pra nações. Se tornar um vendedor, na minha opinião, deveria ser a habilidade necessária em qualquer faculdade, em qualquer disciplina, porque a partir do momento que você se torna um vendedor profissional, você possui habilidades que são fundamentais pra que você possa se tornar bem-sucedido na sua própria vida. Pense em disciplinas, pense em habilidades do tipo disciplina, autoestima, persuasão, resiliência, aumento de perseverança, negociação, resolução de conflitos, todas as habilidades são fundamentais pra que um vendedor possa se tornar bem-sucedido. Então, busque entender sobre vendas, busque se aprimorar sobre vendas e entenda que vendas não é uma coisa de momento, não é uma coisa de ter sorte, uma coisa que você faz. É uma profissão e como qualquer profissão, você precisa se especializar, você precisa ser mestre, você precisa ser o seu diferencial, o seu diferencial. E é esse, agora, o nosso próximo assunto desse programa de coach pra empreendedor. Apenas, se você realmente quiser entender sobre isso, se você quiser realmente entender sobre isso, eu tenho uma sugestão pra você. Inscreva-se nesse canal, aperte aí o sininho que aparece pra você receber os nossos próximos vídeos e reflita sobre os conceitos que eu acabei de compartilhar com você antes mesmo que eu consiga trazer estratégias sobre vendas pra você. Não adianta eu trazer novas estratégias se você não está preparado pra poder obter essas informações. Lembre-se, você não é um vendedor, você é uma pessoa que adiciona valor no mundo. Lembre-se, fracasso e rejeição faz parte da vida e você vai estar diante desse assunto todos os momentos da vida, não apenas como um vendedor, mas pra sua vida como um todo. Aprenda a lidar, a ter as estratégias pra lidar com os fracassos e rejeições e busque se especializar em vendas. Até o nosso próximo encontro, onde eu falarei um pouco mais específico sobre esse conceito de vendas. Lembre-se, Viva Intensamente!